Nessa videoaula de Word, eu quero falar sobre algo bem simples, uma ferramenta simples, mas que ela facilita muito a vida de quem está trabalhando aqui com textos. Digamos que você fez aqui uma formatação. Vamos fazer aqui uma formatação no texto? Eu vou colocar o negrito, digamos que eu vou colocar itálico, vou colocar sublinhado, vou aumentar aqui o tamanho da fonte também. E digamos que quando eu terminei, eu falei, não era isso que eu queria. Como que eu faço? Claro, você pode ficar apertando Ctrl Z, que ele vai voltar a cada etapa que você fez. Você vai ter que ficar apertando várias vezes Ctrl Z, se você trabalhou com muitas, clicou em várias coisas aqui na formatação. Mas basta você vir aqui, nesse A que aparece, aqui nós temos esse A que é aumentar a fonte, diminuir fonte. Esse aqui é maiúsculas e minúsculas. E aqui nós temos a opção de limpar toda a formatação. Quando eu clico, eu volto para o texto do jeito que ele estava antes. Eu volto para o texto da forma original, sem nenhuma formatação. Obrigado, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever.